Julián! Aqui, Julián! Aqui do outro lado! Moça! Tata, aqui! Mulher tá me vendo, não? Tata! Tata, aqui, mulher! Oi, pô! Só você me escuta, Tata! Vai, que eu sou nervosa! Igor! Igor! Opa, boa tarde pra vocês! Boa tarde! Tá bom? Igor! Paulo! Paulo! Azarte! Azarte! Vou botar isso aqui, vai dar certo! Até mais! Só você me escuta! Cadê ela? Sarah! Oi! Ô, Black! Aqui, moço! Feliz! Feliz! Elisa! Oi! Dona Déu! Opa! Opa! Quem é que tá lixando? Você tá ouvindo? Tem gente ainda dela se lixando? Então, vocês tão colhendo o lixo aqui, né? Tá aqui, Dona Déu! Tá aqui, Dona Déu! Olha só! Tá aqui, Dona Déu! Vai zoar a vó! Dona Déu! Vem aqui, por favor! Vídeo! 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 Senhoras e senhores do Jackson, a sereia do PX!